Senhores, vamos falar de um tema polêmico, transmissão de Lamborghinis. Na verdade, a embreagem do conjunto do powertrain de Lamborghinis, principalmente da Gallardo, de primeira e segunda geração, certo? A gente tem a mesma família de Cambus aqui. E essa daqui é, talvez, o ponto que as pessoas mais reclamam desse carro. E não é à toa, esse daqui está entrando agora a Navaguard para fazer um serviço justamente nesse setor. O carro veio, na verdade, lá dos nossos amigos de Londrina, esse daqui é a nova Lamborghini do Leon da Hornet. E quando ele comprou o carro, ele notou que a embreagem e o desempenho do carro, o desenvolvimento do carro, não estava assim tão bom. E sim, nós temos o problema mais crônico, mais comum, desta polêmica transmissão aqui. E eu vou mostrar para vocês parte da origem dessa polêmica, um pouco do funcionamento desse câmbio e também uma pequena aula de como você dirigir a sua Lamborghini para ter a maior durabilidade do conjunto de embreagem. E no final, responder a questão mesmo que, na minha opinião, se você faz a manutenção corretamente, do jeito certo e sabe tocar esse carro, esse carro nunca vai dar problema de embreagem. Que nem as pessoas dizem que dão por aí. Mas enfim, é o assunto desse vídeo, vamos começar com a remoção aqui já do conjunto da transmissão e já mostrar o que está acontecendo aqui nesse carro. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações e já deixa a curtida aí para ajudar a gente a produzir esses vídeos rápidos. Esse aqui vai ser rápido, tão rápido quanto as trocas de marcha desse carro. Não menos denso, intenso e interessante. Então vem com a gente! Bom, senhores, então está aqui ela. Essa é a temida transmissão automatizada da Gagliardo. Temida! Todo mundo olha para isso aqui e fala, vai comprar uma Gagliardo. Ih, nossa, aquela transmissão está aqui ela. Eu vou explicar por que ela é temida, por que ela tem essa má fama no mercado. Está aqui, ó, o nível de solução que a gente encontra sendo feita aqui no país. Vou falar disso mais para frente. Primeiro vamos aproveitar para apresentar a própria transmissão, certo? Aqui a gente tem um câmbio manual automatizado de uma embreagem multidisco. A embreagem está aqui, ela vem no mesmo local que você encontraria uma embreagem de um câmbio manual normal. E aqui dentro nós temos lá um câmbio com engrenagens normais. Espera aí que eu vou pegar uma para te mostrar. Espera aí. Então aqui dentro eu tenho uma série de engrenagens muito parecidas com essa. Se eu não me engano, o desenho, o nome disso aqui é a engrenagem helicoidal. Certo? Em vez de engrenagem dentada, enfim. Tem vários nomes para tipos de engrenagem. E esse que caiu é o sincronizado. Esse sincronizado, na verdade, está estourado. Veio de um outro câmbio também automatizado. E isso daqui é o que você tem hoje no seu Uno Mili, por exemplo. É o mesmo sistema de engrenagem sincronizado que a gente tem aqui dentro. Só que as trocas aqui são automatizadas. É o computador que faz, certo? Mas assim como a gente tem lá no Uno Mili, aqui nós temos também varões que tem os garfos, né? Que fazem o acoplamento aqui, né? Aí você tem uma marcha na frente, uma atrás. Eu acho que eu já expliquei isso daqui lá no vídeo do câmbio da Ferrari F430. Um câmbio que eu vou deixar aqui o link para você acessar. Lá eu vou mostrar para vocês como é que funciona o trambulador da F430, que na Galiardo é essa peça aqui. E curiosamente, não citei isso à toa, lá a gente consegue ver os varões, a gente consegue ver os garfos, né? Lá funcionando. Aqui eu não vou desmontar porque a gente não está fazendo serviço nessa área aqui. Lá na F430, o sistema de trocas automatizadas de engate de marcha, lá na Ferrari, é da Magnete Marelli. E a Helicon Graziano, que fabrica essa transmissão, que não é a que fabrica da Ferrari, também tem um sistema Magnete Marelli para fazer o engate das marchas, a seleção das marchas, né? Que é essa peça aqui. Isso é muito curioso, né? Mais curioso ainda é eu olhar, eu nunca vi isso. Aqueles detalhes que às vezes eu recebo aqui, não tem fichilidade nenhuma, mas, sei lá, uma curiosidade que às vezes eu falo nos vídeos, que esse solenoide aqui, por exemplo, da Magnete Marelli, a temida Magnete Marelli, ele é fabricado em Mônaco. Mônaco. Aquele principado lá no sul da França, que você deve conhecer só por causa do filme do 007. Você fala, puxa, os caras vão ter fábrica de solenoide em Mônaco. Tá vendo? Então, é uma curiosidade. Imagina, sei lá, se a fábrica fecha, o que você faz se queimar um solenoide desses? Sente e chora. Esse é o bloco de válvulas, os solenoides estão aqui. Aqui a gente tem alguns sensores de posição. São dois, basicamente, para tentar controlar esse movimento e esse movimento que faz a seleção das marchas, que vem aqui nesse componente aqui. Os varões estão aqui. Essa é aquela parte traseira que você vê de câmbios, muito bonita, né? A caixa de transmissão traseira que nesse carro está pintada de preto, inclusive. Só que quando você tira o para-choque do carro, ela fica bem aqui, assim, ó. E parece aqueles, sei lá, aqueles carros de Fórmula 1, né? Mais antigos, né? Que você via aquela transmissão assim. A bunda da transmissão é a bunda do carro também. E isso aqui é bem racing, né? E ao contrário do sistema da F430, eu não tenho um sistema de diferencial eletrônico nesse carro. E aí você pergunta, puxa, mas são carros, né? São concorrentes. Lembra, a Galhardo, ela não é tração traseira. Na verdade, ela é tração 4x4. E daqui tem que sair, pera, deixa eu tirar isso da frente. Daqui tem que sair alguma coisa que vai jogar a tração para a parte da dianteira também. Essa aqui é a transmissão do carro, certo? E está aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo piloto, eu tenho o atuador, certo? Se eu girar aqui, está girando as duas saídas aqui do diferencial traseiro, que está acoplado aqui. E não é aquele diferencial que nem da F430, que tem uma atuação hidráulica aqui, né? Para distribuir o torque entre as duas rodas traseiras, a gente não precisa. Porque nesse carro as quatro rodas recebem torque. E as rodas da frente vão receber o torque. A partir desse eixo aqui, ó. Eu estou girando aqui, agora o torque aqui do motorzão aqui, ó, está girando. E a gente tem aqui a saída, né? Que volta na galhar do passa-por fora do motor, do V10, que é aquele que está lá. E aí encontra lá, enfim, a parte da dianteira do carro. Bom, o que mais que eu preciso falar aqui dessa transmissão? Eu acho que é isso. Essa parte aqui, ó, o problema geralmente mais complexo está nesse setor do câmbio. Eu também tenho aqui, que não está mostrando o acumulador, o reservatório, bomba, que faz aquele barulho. Que você escuta no Eco Motion da Meriva. Não tem lá um câmbio automatizado de uma embreagem só. Ela é da Magnete Amarelli. Aqui a gente tem um sistema parecido com barulhos muito semelhantes. Bom, lembrando, o problema desse carro aqui, ele era um carro que estava basicamente patinando. Você dava motor e o carro não saía da frente. O giro subia e o carro não desenvolvia a velocidade. Esse é o problema mais comum dessa transmissão. E a solução desse problema, que a gente vê sendo muito feita com muita frequência aqui no país, que não é uma solução que eu recomendo a ser feita, certo? Essa é uma solução que você não vai encontrar na Vanguard, porque ela não resolve o problema. Só que a reincidência desses tipos de soluções que a gente vê aí em várias oficinas desses carros, que estão já no segundo, terceiro dono e tal, já passaram por várias lojas e tal, não sei o quê. O pessoal quer economizar. E aí eles fazem essa solução mais barata, que não resolve o problema do carro e começa a dar todo um histórico ruim. Não, porque esse carro, o câmbio é uma porcaria, tá? Não sei o quê, é lógico que é uma porcaria. Só que é o seguinte, eu não sabia o histórico desse carro aqui. Eu devia ter gravado isso antes de começar. Eu falei, tu quer ver que os caras fizeram a embreagem desse carro? Quer ver? E eu vou mostrar agora para vocês a embreagem desse carro. E ela está feita. Devia ter gravado isso antes. Mas enfim, vamos mostrar agora. Bom, então aqui nas minhas mãos eu tenho a embreagem de uma galhardo, que é uma embreagem simples, uma embreagem só, só que ela é multidisca. Eu tenho mais de um disco aqui. A gente percebe o externo aqui, que é mais solto, só que tem um interno aqui, que está preso por esses rebites aqui, que eu não vou desmontar. Eu perdi um trabalho desgraçado para mostrar isso. Eu acho que no vídeo lá do DQ200, eu não vou ficar com a furadeira aqui, mas enfim. Ela é multidisco. Percebe-se que esses discos não são os discos cujo material é aquele material normal, que eu já vi em outras galhardo. A gente tem um disco aqui que é um disco de pastilha. E esse é um tipo de disco que ele é muito comum aqui, muito feito no Brasil, para carros preparados, carros de câmbio manual preparados. Você pega lá a sua Saveiro, por exemplo, põe um kit turbo nela, a embreagem não aguenta, aí você vai e compra uma embreagem de performance. E geralmente o projeto é esse projeto de pastilhas aqui. E isso funciona muito bem nesses carros turbo. É uma excelente solução para esse tipo de carro, que tem você trocando a marcha e não um robô. O robô, ele na verdade, ele é bem limitado, ele é cego e ele é muito temperamental. Significa que ele trabalha com valores de tolerância, é a palavra mais correta aqui, super restritas. Não necessariamente o pessoal, quando está fazendo esses discos aqui, respeita essas tolerâncias. Na verdade, aqui o conjunto completo de uma embreagem feito para reparo desses câmbios, do jeito que ele foi projetado pela fábrica, ele vem um conjunto completo de volante. E se você perceber aqui, esse volante aqui, a gente ainda tem um certo ressalto. E os dois discos na tolerância original de fábrica. Bom, peraí, eu vou pegar ele lá. Tá aqui, peguei ele. Eu tenho aqui um sistema original. Na verdade, a gente desmontou, a gente raramente faz isso. Estou fazendo só por causa do vídeo. Mas a gente já percebe, por exemplo, o problema que a gente tem de tolerâncias, de folgas, em relação a um volante velho, a um volante novo. O volante velho, ele já tem uma cava aqui e a pista tem um ressalto, né? Significa que o disco já afinou, esse disco já está mais fino. E esse original aqui, esse aqui nunca rodou, está com aquela marca da VIDE ainda. Você olha assim na superfície, está aquele diamantado, lindo, maravilhoso, que não vai durar um acoplamento, mas não existe nenhum ressalto entre essa altura dessa pista aqui para o restante do disco. Ao contrário daqui. Aqui eu já tenho uma rebarba, né? Isso significa que, enfim, que esse disco está maior. E aí, ah não, vai compensar isso no disco, né? Vai compensar isso no material de fricção. Compensa isso no material de fricção. Eu não sei nem se isso é calculado, para ser sincero, certo? Mas aqui eu tenho, assim, dá para mostrar exatamente por que as pessoas fazem isso. Olha de perto, vamos fechar aqui. Então está aqui, o disco que estava no carro, que eu falei que estava mexido, pelo sintoma, eu falei, é isso, está com esse disco lá. Você percebe que aqui eu tenho um disco mais de material de fricção mais comum, que você vê aí, por exemplo, é o mesmo processo de um disco lá do Uno Mille. Vou comparar com o carro mais básico que tem. O projeto é basicamente o mesmo. Qual que é a pegada? Por que as pessoas fazem isso? Porque esse kit aqui, ele é caro, né? Ele é fornecido na tolerância original, junto de um volante novo, o conjunto inteiro, ele é balanceado. E isso daqui é o seguinte, você monta no carro, você calibra, o carro ele vai justamente para o valor inicial de adaptação das embreagens lá, e tudo funciona perfeitamente. Esse cara aqui, você nunca consegue calibrar, você não consegue trabalhar com isso. E acredito, eu já gastei um tempo, mais de um carro com isso aqui. Então está aqui o problema, o cara desmonta, ah, o carro começa, na embreagem original, começa a ter problema, pode ser por uso incorreto, né? Manias dos donos anteriores desse carro aqui de tocar o carro, né? Aquela negócio que eu falo aqui no canal de integração homem-máquina, não existe, em muitos casos, né? Aí o cara vai lá e enfrenta a embreagem, ou dá um problema no solenóide, ou começa a vazar o atuador e dá perda de pressão hidráulica, ou dá algum problema de natureza eletrônica, vários problemas, queima a embreagem. Aí o cara está com a embreagem lá meio patinando, tá não sei o quê, puta, vou passar o carro para frente. E ele vai lá, faz uma troca maravilhosa lá numa agência, enfim, não estou falando que é o caso desse carro, tá? Estou falando assim do que eu vejo de modo geral em Lamborghini, em R8, mas aí o cara tenta soluções mais baratas, enfim, deve estar com orçamento curto e tal, não resolve. E aí esses carros começam a ter má fama, o câmbio é uma porcaria, não sei o quê, bababá, que eu já escuto aí como é que eu resolvo aqui na avant-garde. Conjunto original novo, calibrado, balanceado de fábrica, né? Agora eu tenho que achar o ponto de... E a gente monta no carro e o negócio calibra de primeira, assim, mágico, nossa, como é que assim funciona? É, é assim que funciona, peça na especificação correta, o robô entende o que está acontecendo e o carro troca de marcha como deveria desde a sua concepção, desde que esse carro era só traços em uma prancheta, enfim, não, aqui já era computador. Estou viajando, vamos continuar a mostrar outras coisas aqui desse câmbio, mas eu precisava falar disso, porque isso era uma coisa que me incomodava tanto, né? A má fama desse câmbio, ela não é culpa necessariamente do fabricante. Uma outra coisa aqui que vale a pena falar sobre o serviço nesses câmbios é, se você está trocando uma embreagem de um Uno milho, por exemplo, geralmente você troca o conjunto, disco, platô, às vezes o volante, dependendo de como estiver, ou você dá um passe no volante, etc. Mas tem também o rolamento, né? O rolamento. Nesse câmbio a gente tem um rolamento comum, aquele rolamento de esferas, duas pistas e tal, que faz conjunto com o atuador hidráulico, que é um ponto comum de falhas desse câmbio, né? O atuador ele trabalha com pressão hidráulica, no caso aqui vem lá por dentro do câmbio, na Ferrari, por exemplo, vem por fora, tem um bloco que lá também vaza, né? Mas aqui também vaza, para evitar a gente vai trocar junto o rolamento com o atuador novo, e isso vai garantir que a gente não vai ter problemas de atuador queimando uma embreagem novinha, né? Então geralmente é assim, troca-se o conjunto inteiro. Aqui também a gente tem, nessa posição superior aqui, com esse chicote aqui, esse cabinho vermelho, com esse cara aqui, a gente tem o sensor de posição da embreagem, né? Ele fica localizado aqui, a gente tem um imãzinho aqui, e aí aqui, nesse movimento, o câmbio começa a entender qual que é o kissing point da embreagem, o ponto de acoplamento da embreagem aqui, através da distância desse sensor, né? E lembra, ah, puta, gastou o volante, ah, o disco está com uma espessura diferente. Fez isso aqui de diferença, o câmbio já não adapta mais, ou entra emergência, enfim. Então, essa é a parte de tolerâncias que a gente trabalha aqui, que tem que ser respeitado. Junto de um kit de embreagem completa, a gente substitui também o rolamento. Outras coisas que a gente vai fazer aqui ainda, vocês perceberem, existem cacos de vidro aqui. Eu suspeito que alguma vez, essa tampa pode ter quebrado. Ela é bem exposta e bem grande, qualquer, sei lá, pedra que foi aí. Outras coisas que a gente notou aqui, existem marcas de passagens que alguém já passou por aqui. Alguns parafusos que não eram mais originais. E coisas que a gente só descobre depois que a gente desmonta, né? Mas vamos dar uma geral aqui, tirar esse excesso de óleo que tem aqui em cima, essa sujeira e esse excesso de cacos de vidro. Montar tudo e, enfim, aí continuar com aqueles processos de adaptação. Então, antes da gente fazer isso também, vamos aproveitar que a gente está com o motor aqui desmontado e vamos dar uma olhada ali também. E aí, aqui, senhores, nós temos lá o V10 FSI da Galhardo de segunda geração. Esse motor aqui, a gente já falou bastante em todos os vídeos de R8, né? Esse é o monstro e aqui é a primeira implementação dele, de fato, porque a Galhardo de segunda geração é a do R8, né? Olha que coisas interessantes. Aquele eixo de saída que eu falei lá, que sai ali do câmbio, né? Daquele cantinho ali, o embreagem fica aqui, é quem tinha aquele eixo, né? E aqui tem o eixo que transfere a tração aqui para a dianteira, né? E aqui na galhada ele é externo, dá para ver o eixo aqui passando assim pela lateral do motor. O motor também é bem chapado, né? O molde, a fundição desse motor aqui na parte traseira, super chapada, né? E a gente vê o módulo do bloco inteiro aqui, dá para ver os coletores de escapamento, aqueles que a gente troca lá no R8, por exemplo, né? E a gente vê o espaço super apertado que a gente tem aqui para esses coletores. É difícil de trabalhar, é uma visão que geralmente eu não tenho desses motores. mas está aqui, ó. A vira também está aqui. A gente está com o retentorzinho. Perfeito não está, né? Pelo menos não está vazando. Essa parte inferior aqui está toda limpinha. Uma visão que a gente não vê todos os dias. Nada mal. Vamos continuar, vamos montar, vamos dar aquele talento. Vamos continuar com o serviço, porque a parte básica, o desgaste da embreagem, na verdade, a falta de especificação da embreagem, atuador novo. Vamos fazer tudo isso funcionar e ver como é que esse câmbio vai se comportar depois desse reparo que a gente fez, né? Ainda tem trampo aqui. Fazer o vídeo é fácil. Bom, senhores, é isso. Acho que é uma visão que a gente geralmente não tem daquele V10, né? Dos componentes, da construção. Mudam coisas depois que a gente vai para o R8 de segunda geração ou para uma própria Huracan, né? As coisas começam a mudar. A própria transmissão, mas também no motor. Coisas que geralmente ninguém vê. Aí a gente teve chance de mostrar. Eu estou no meio do serviço. Agora a gente vai fazer a substituição do restante aqui. Vamos montar no carro. Vamos fazer a adaptação de novo das embreagens, do câmbio inteiro como um todo. E ver como é que tudo isso se comporta com essa parte da transmissão resolvida, né? Fazer vídeo é a parte fácil, na verdade. Agora tem que montar tudo isso aí e fazer funcionar. Então, bora. Bom, senhores, vamos lá. Recapitulando. Nós estamos agora no final do serviço da transmissão, onde eu vou fazer o teste para ver se o sistema está trocando de marcha, se o acoplamento está correto. Mas o primeiro teste que a gente pode fazer nesses casos aqui é o teste de... que sim, para ver. Se você tem uma galhada, você quer saber se o negócio está justinho, as sobras estão corretas, o carro é assim, ó. Você põe ele em primeira, solta o pedal do freio, nada acontece. Esse é o primeiro bom sinal. O segundo bom sinal é o seguinte, você faz um carinho, no acelerador. Nada. E o carro tem que começar o movimento. Ele tem um movimento um pouquinho elástico, mas depois ele pega. Certo? E o que você não pode fazer com a tua galhada, eu vou explicar isso durante o vídeo. Na verdade, vou mandar para explicar melhor, mas... Esse é o primeiro bom sinal de que a calibração está correta. Eu estou aqui com o lift. Esse carro já tem lift. E, para a curiosidade do pessoal... Você não pode hesitar no acelerador de quando você está manobrando com esse carro. A não ser que um carro passe na sua frente, você tem que tirar o pé. Mas você tem que ser preciso com esses câmbios aqui. Deixa eu entrar no automático, para ele mesmo trocar as marchas. Mas qual que é a pegada? Um monte de carro, aí você dá andamento, aí o cara vai na frente, não sei o que, tem aqueles caras que ficam meio incomodados, porque você está com o carro mais diferente que o dele, e aí ele começa a entrar na tua frente, aí você tira o pé, e aí começa o sinal, ou você está, por exemplo, subindo uma ladeira, aí o cara da frente vai, mas não vai, aí você tira o pé, aí você fica assim, você fica dando comando no acelerador, e ali você tem que manter, ou você tira, e o acelerador vai para zero. Toda vez que o acelerador for para o zero, o carro vai desacoplar. E aí você fica nesse acoplamento. É a mesma coisa que você está ali com o pedal de embreagem em um carro manual, apertando, ou deixando ali o pezinho na embreagem para dar aquela subidinha, ou segurar o carro na embreagem, na subida, enfim, estou aqui no automático primeiro, comecei o movimento, eu continuo. Eu não posso hesitar, eu não posso ter dúvida para onde eu vou, certo? E aí assim, isso aqui funciona muito bem. Um outro jeito de você diminuir o desgaste, é você saindo do modo de trocas automáticas quando você está no trânsito. E tentar manter esse câmbio aqui, na segunda. Na segunda você tem a velocidade suficiente, você tem uma retomada boa. O escape está direto nesse carro aqui ainda. E você consegue manobrar, enfim, é a marcha ideal. Começou a primeira, deu um movimento, já entra na segunda e fica nela, irmão. desse jeito você vai diminuir os desgastes, desses dois jeitos e o terceiro eu vou explicar daqui mais para frente quando você conseguir, já talvez, uma subida aqui. Mas acho que fica claro, né? Que esse câmbio, ele é ruim na manobra, na baixa velocidade, no trânsito, né? Então vamos lá, primeira marcha, começou o movimento, começou a andar o trânsito, carro foi, o carro foi, passou de uns dois, entra na segunda, se está trânsito, fica nela, se não está, você vai e pisa. A gente tem que dar uma esquentada nesse câmbio, e aí, aí é outro carro, né? Lembrar de esquentar os freios também, certo? É mais ou menos isso o cenário, se você se comportar direitinho, se você conseguir fazer essa interação homem-máquina, e aí eu não estou aqui ainda, estou com o banco super baixo, enfim, você vai ter uma longevidade grande dessa embreagem. E aí, todos os mitos que você escuta em relação a esse carro, continuam sendo só mitos, certo? Eles não vão sair da mitologia e entrar no cenário real. Enfim, esse câmbio é muito bom, gente, assim como o Dive 430 e tal, tem que ter, você tem que aprender a andar com ele. Mas até agora, 100%, não desacoplou, trocou de marcha, está perfeito, como deveria. Se eu botar no Corsa, fica mais interessante ainda. Mas daí eu tenho trânsito. Ok, e a gente não consegue fazer um vídeo de Lamborghini, de transmissão de Lamborghini, sem citar a característica mais marcante de um Lamborghini, que são as trocas de marcha. Eu explico. É esse soco na troca de marcha que é a... é o pedigree da Lamborghini. É tão pedigree que quando a Lamborghini lançou a Urus, que tem uma transmissão automática 8HP, manteiguinha, transmissão de Bentley, para vocês terem uma ideia. Os caras foram lá e pegaram essa transmissão automática e fez ela dar tranco na transmissão, quando você está com a Urus no modo Corsa, para pegar exatamente essa porrada, esse desacoplamento, essa volta de entrega de torque no chão, que eu já mostrei lá no vídeo da Galhardo 4x2, na 510.2. E lá é mais divertido. Vou deixar o card aqui para você dar uma olhada. Está falando agora dessa parte aqui. Trânsito. Mas lá nesse vídeo da 510.2 eu mostro uma Galhardo ainda mais divertida, talvez. Olha lá, passamos de 2. o negócio começa a fluir. Esse é o tema desse vídeo, tá gente? Transmissões. Não é assim tão divertido também. Transmissões do trânsito. Transmissões de uma embreagem automatizada no trânsito. Esse é o objetivo do vídeo. Agora estamos aqui. Outra coisa que precisa falar sobre esse tema que é muito perguntado, eu sempre vejo. Ah, se eu for e parar o carro na... Será que vai parar agora? Não sei, eu estou de segunda, estou deixando ir. Estou naquele finalzinho, só que eu estou quase tirando o pé do acelerador. Não vai andar mais rápido do que isso. O que eu vou fazer? Vou voltar uma marcha. Aí eu tenho mais aceleradores para explorar, certo? Mas eu voltei a marcha. Estou no manual agora. Agora eu vou parar no trânsito de novo. Não, não vai parar ele. Vai continuar... É... Tem que estar alerta, irmão. Não é um rolê. Dirigir o carro no trânsito também é um... Você tem que ficar atento. Você não vai dar uma relaxada. Olha lá, parou. Eu parei. Beleza, agora eu quero falar disso. Parei no trânsito. Não, agora não parou. Agora o carro da frente vai andar um pouquinho mais. Aí eu vou lá, dou o movimento, paro. Tem que ser assim, você tem que ser um cara firme nas suas decisões. Vou andar, anda. Vou parar, para. Não fica no meio termo. Aí parei. Beleza, eu estou vendo o primeiro engatado aqui. Certo? Preciso botar no neutro? Não. Não precisa botar no neutro. Que nem eu falei, com a primeira engatada eu solto o pé, não acontece nada. Significa que existe um desacoplamento da embreagem. Se você comparar rotação de motor com rotação de entrada do câmbio, daquele sensorzinho que eu mostrei lá mais atrás do vídeo, você vai ver que pode ter até assim uma espécie de rotaçãozinha assim, muito bem, 50 RPM no câmbio. Não é um problema, não vai gastar embreagem. Certo? Parei. Certo? Ok, parei. Fica na primeira. Beleza? Não vai gastar embreagem por causa disso. O câmbio desacopla. Agora, se o seu câmbio estiver descalibrado ou com desgaste muito excessivo, aí pode ser que ele se perda nessa parte de soltar. Aí pode desgastar, mas convenhamos, ou ele está descalibrado ou já gastou mesmo. Então, precisa ficar mais preocupado com desgaste embreagem porque ela já está gastada. começou a andar, toquei o carro. Não pode hesitar, irmão. Vou passar de dois, vejo como é que está o câmbio lá, o trânsito lá na frente, não vai dar mais que isso, vou ficar na primeira. Mas vamos entrar no bairro aqui. Que vídeo chato, né? Mas é um vídeo mais técnico. Vamos lá. Vai parar, vai parar. Parei. Acho que deu para entender, né? Tá bom. Vou começar a andar. Comecei a andar. Tem que ter pulso firme. Calcanhar firme. Então é isso, senhores. Problema da transmissão resolvida, teste muito bem sucedido. a gente teve aqui. De maneira geral, puta carro, Lamborghini galhado, para mim, uma das Lamborghinis que melhores envelheceram. E é isso. Espero que o Léo goste muito, que aproveite bastante essa Lamborghini, essa conquista. Vai dar muita alegria. Certo? Bom, senhores, é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. E agora eu vou parar. Eu paro. Agora eu vou andar. Eu ando. E agora eu vou encerrar. Tchau!